Música Boa noite Durante todo esse tempo que eu estou na testa do Departamento de Futebol Profissional Eu em nenhum momento vim junto a nenhum representante de imprensa para comentar a arbitragem Vocês viram como é que foi tudo organizado Um prejuízo que daqui a pouco pode ser recuperado Vocês viram tudo, a faldinha recebeu a falta Aí, quando ainda era para ser, o atleta ser expulso, não foi expulso E a partir dali nasceu a jogada da falta contra nós e do gol do adversário totalmente impedido Dizem aí que dava um metro só de impedimento E não era um, era um dois Mas dois é normal Dois impedido não dá para reclamar Música Eu quero só deixar claro que com muita preocupação que o clube está vendo essa sequência de erros Não quero que isso seja visto em nenhum momento como justificativa de maus resultados E pronto Música Música Música